Tá sumindo, ficou rico, ué. Fiquei rico, mano. Jogamos CrossFight. Fica coisa de Corredor B, cara. Tira, 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 cara. O cara não ajuda, cara. O cara tá do meu lado no bagulho, vai lá pra base do cara, vai ser foder. O cara tá do que? O cara tá do meu lado no bagulho, vai ser foder. pode saber, matou, matou matei já tem que dar dois HS pra matar um jogo vai 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 ele vai matar o primeiro que passasse eu smokei, Alim como é que eu jogo negritude mandou um real tem base pane perdi minha casa as tuas Obrigado por um real Caralho, cadê o time? Porra, tá todo mundo do campo Terei 70, caralho O cara mandou um real pra mim falando assim Joga aí na Blaze A Blaze mudou a minha vida Hoje estou indo mudar de casa Pois acabei de perder ela Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição O cara é ruim, segue do ruim Mas é, os cara que assistiu ele vem no Discord de Z8 Vai receber essa porra aí Vai dar like ainda Não, o Conexão de hoje eu também vejo Só não fico no fórum perguntando Nossa, o que é uma maravilhosa Vou tentar rodelizar nessa casa Ah, que eu vou dizer Eu nunca comentei no fórum Também nunca comentei não, velho Desde 2011 Cozumotante vermelho Falei que ia matar ele, mané Ele não tem nem colete Pô, será que quando você assina o contrato com o Z8 Ela te proibir falar palavrão? Acho que não Eu tomei? É Ele que mata contra o PLV Eu não xingo a avó dele Ah, já O cara já tá na nossa base Ah, C4 é o que o Renato meio, né, mano? Matei ele Então garante o round aí Tá tudo lá Ainda matou, Jesus Gloroso Ó Ó Blau, blau Cara, por isso você é assim sozinho Caralho, amor O cara falou que você não serve de nada, mané Ai, meu Deus do céu O cara me chamando sozinho aqui, triste Dó Fibindo na caixa do ar, cara É pra ouvir Eu vi o fundoalho, eu vi o fundoalho, possivelmente Vou meter uma pedra aqui, descendo Caralho 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 No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Agora você chega Pô, mani, sou teu fã Pô, irmão Pô, favor, então, iniciar Mas não, tá ligado? Vai dar, tipo, um cochilo Pá, um passeio com o cachorro Acho que não é o momento pra você tá arranco É certo que nesse exato momento tem alguém criando uma conta fake Com o nome Renato Tá dando privada pra você Tá dando B, tá dando B, vamos Ah não, só bangou Já tá ali na escada Ah, cara Você é insensível com cérebros aguados? Que isso, cara Filho da puta do cara É por isso que eu fico pensando, mané Se eu tô no Valorant e acontece essas coisas, né É certo Cancelamento Cancelamento vem de ex-ski É, ó, mané Tá, o cara, caraca O cara é maratonista É, tá tripla Renato treina 15 horas perdi E você fala isso Treina, mané Por que que ele não fica boa nunca então, cara? Acaba da manhã, né? É É, fula aqui, show aí, caralho Mano, caralho, que porra é essa que eu fiz, cara? A mira tava no cara, o cheiro de cobre não pegava Nossa Ai, esses gols você é muito bom fazer Ah, 30 só meu piro Passou varanda 1 aí, cara Morreu Tem muro Matou Tem muro lá Fundo, fundo Caralho, mané Morra pra frente Pão do Subway Ih, mateu o Giló, mané Fundo, 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 fundo Fundo Ah, tem fundo O cara tá rando toco, fã Tá me agitando esse? No Varanda, 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 varanda Ai, tá volando pra te sabe Tô com o de HP Tô com o de HP, pãozinho, tô com o de HP, pãozinho Tá bom O de HP que ele tá também Dei uma grudada nele, matei Calma, ele tá trocando tiro com o cara lá Meu Deus, o cara matou Caralho, GSS, tinha matado ninguém até agora Tado, ele matou No Que parou joga Tô com o de HP, pãozinho, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri